Há um tesouro escondido Pra quem for fiel Pra quem vestir a terra E no céu morar Há um tesouro escondido Uma canchão Que jamais na terra Os seus ouvidos ouvirão Eu vou cantar pra Deus Eu vou cantar pro Pai Santo é o Senhor Jesus Cristo Príncipe da paz Eu vou cantar no céu Eu vou cantar pra Deus Santo poderoso É aquele que venceu Os anjos cantam Santo, Santo poderoso Maravilhoso, Filho de Jeová Aquele que venceu A Ele eu vou adorar Eu vou cantar Santo, Santo poderoso Eu vou cantar ao Rei de todo esse povo Jesus Cristo venceu por mim Essa canção eu tenho escondido Em mim Eu vou cantar pra Deus Eu vou cantar pro Pai Santo é o Senhor Jesus Cristo Cristo Jesus Cristo, Príncipe da paz Eu vou cantar no céu Eu vou cantar pro Pai Eu vou cantar pro Pai A Ele eu vou adorar A Ele eu vou adorar Eu vou cantar Santo, Santo poderoso Eu vou cantar ao Rei de todo esse povo Jesus Cristo venceu por mim Essa canção é o tesouro escondido Em mim Esse é o meu tesouro Morar no céu Essa é minha redenção Ver Deus assim como Ele é Assim eu vou orar No céu e junto vou cantar No grande coral Vencendo bem Jesus Jesus Cristo, Santo poderoso Maravilhoso Filho de Jeová Aquele que Jesus é meu A Ele eu vou adorar Eu vou cantar Santo, Santo poderoso Eu vou cantar Aquele que Jesus é meu Jesus Cristo venceu por mim Essa canção é o tesouro escondido Em mim Eu vou cantar Santo, Santo poderoso Eu vou cantar Aquele que todo esse povo Jesus Cristo venceu por mim Essa canção é o tesouro escondido Em mim Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar